E tudo bem em tal cartão Nós andamos do jeito que Deus quer E entre dias que passam demos mal Não é o que Deus dá mais que fazer Mas faremos em coisas bem melhores A Daudida faz-nos títulos por pedida O que faz-nos títulos nos computadores Dizem que o emprego com saída Achei tudo que tinha em comenda Me despeço o teu valor a minha idade Cada trigo de riqueza pra merenda Sempre dá pra enganar a saudade A Daudida faz-nos títulos por pedida 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 A Daudida faz-nos títulos por pedida